Na próxima terça-feira acontece a segunda edição da Feira de Cursos do IFS, o Instituto Federal de Sergipe. O objetivo é proporcionar aos participantes contato direto com as possibilidades educacionais oferecidos pela instituição. A repórter Selma Souza tem mais informações, tem todos os detalhes para você sobre este evento. Olá Selma, boa noite! Oi Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Esse é um evento muito aguardado, já que a primeira edição foi em 2019. Então essa é uma oportunidade desse estudante poder conhecer de fato esses cursos que são ofertados no Instituto Federal de Sergipe. A gente já conversa com o Alisson Barreto, ele que é pró-reitor de ensino do IFS, porque é muito aguardado de fato e essa é uma oportunidade para esse estudante tirar aquela dúvida. Isso, boa noite, boa noite a Gilvan e a todos. A feira de cursos do IFS, a gente chama de Feira IFS, ela realmente aconteceu a primeira vez em 2019, foi suspensa durante esse período da pandemia, mas está retornando esse ano com uma oportunidade dos estudantes conhecerem os cursos nesse período que a gente está de inscrição para o nosso processo seletivo. Como é que vai funcionar a feira? Qual o horário? Bom, a feira, cada campus tem uma programação, aqui em Aracaju ela vai acontecer no dia 10, na próxima terça-feira, nos demais campos está prevista para acontecer entre os dias 23 e 25 de outubro, é aberta ao público, quem tiver interesse é só comparecer ao campus e a ideia é conhecer os cursos oferecidos, então vão estar acontecendo algumas demonstrações em relação aos cursos oferecidos pelo IFS, desde cursos técnicos a cursos de graduação e também a oportunidade de conhecer a infraestrutura, conhecer de repente alguns laboratórios, o objetivo é esse. Bem bacana. Agora, você falou que essa é uma oportunidade de eles conhecerem para poder realizar esse processo seletivo, como é que vai funcionar? Porque são muitas vagas disponíveis também. Isso, são quase 2.300 vagas ofertadas, desde cursos integrados ao ensino médio, para quem vai cursar ainda o ensino médio, então já faz o técnico junto, como também o curso técnico para quem já terminou o ensino médio e o curso de graduação. As inscrições foram abertas agora no dia 4, nessa semana, para os cursos subsequentes e graduação se estendem aí até o dia 13 de novembro e para os cursos integrados vão até o dia 29 de dezembro. Vai levar em consideração, então, aí a nota do Enem de fato. Obrigada, Alisson, pela sua participação conosco. Gilvan? Também, Selma. Obrigado também, viu? Obrigado. Obrigado.